Oi, pessoal, voltei. Agora, nós vamos trabalhar um pouco com o Tony Itinerários, tá bom? Vamos lá para a vivência 8, tá bom? Estamos na vivência 8. Hoje, nós vamos trabalhar a página 124 e página 125, tá bom? Qual é o tema dessa vivência? O tema dessa vivência é um continente de muitas cores. Nós vamos falar um pouquinho sobre a África, tá bom? A África, ela não é um país, ela é um continente. Profe, o que é um continente? O continente é uma massa de terra cercada por água, então tem muita água, né? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre o que os povos africanos trouxeram para o Brasil, tá bom? Então, alguém já ouviu falar nesse continente, na África? Aparece muito na televisão, né, pessoal? Na África, também é conhecido por algumas crianças e pessoas muito pobres, né? Que elas não têm muito o que comer, elas não têm muito recurso lá, né? Tanto em estudos, né? Cadernos, lápis, tem muita gente que sai daqui do Brasil para ir lá ajudar os povos africanos, né? Lá também é conhecido, é muito bonito, né? Pelos animais, né? A floresta tem zebra, leão, tigre, tem muitos animais, elefante, girafa, né? Então, tem muita coisa linda lá na África, né? Mas, nós temos muita pobreza lá também, né? Infelizmente, ainda, né? Mas, graças a Deus, temos bastante gente para ajudá-los, né? Bastante gente se propõe a ajudar, né? Tem muitas crianças que não têm o que comer lá, né? Às vezes, vocês podem ter visto algumas fotos também de crianças bem magrinhas, de crianças que usam, às vezes, garrafa pet para fazer como chinelo, né? Isso é importante também, pessoal, para a gente fazer o quê? Para a gente valorizar as coisas que a gente tem, né? Às vezes, lá, um chinelinho que a mamãe dá, né? Às vezes, a gente não gosta e fica já com raiva. Lembra que a gente trabalhou os sentimentos ontem? Então, a gente tem que valorizar aquilo que a gente tem, né? Porque é muito importante ter um chinelinho no pé, ter uma roupa quando está um pouco frio, né? Quando a gente tem comida, né? Para não doer a barriguinha, quando a gente não tem o que comer, né? Então, a gente tem que valorizar que tem crianças que não têm, né? Tem crianças que não têm tudo aquilo que a gente tem, né? Então, a gente tem que aprender a valorizar e também querer ajudar essas pessoas, né? De alguma ou outra forma, a gente conseguir ajudar, né? As pessoas que têm mais necessidades, né? Então, pessoal, a gente vai falar aqui, ó. A prof vai ler o que está escrito aqui. Alguns povos africanos ajudaram a formar o povo brasileiro e trouxeram um pouco de sua cultura para o Brasil. Então, aqui nós temos um mapa, tá? Nós temos um mapa. Aqui nós temos várias culturas, né? Da África, né? Nós temos a música, né? Que eles tocam muito o tambor, né? Eles fazem muitos instrumentos também. Lembra dos indígenas? Eles também criam bastante coisas. A floresta, os animais, né? Algumas coisas diferentes. Tem algumas mulheres que usam umas argolas no pescoço, né? Para dar uma esticada, assim, no pescoço. Tem uns que usam argolas na orelha, né? Tem vários costumes também. Como nós, brasileiros, temos alguns costumes, os povos africanos têm, os povos indígenas têm, né? E assim vai, tá bom? Então, aqui fala um pouco sobre os animais, né? Bem legal. Então, a África é composta de diversos países e culturas, tá? Então, vamos lá. O que vocês vão fazer aqui? Aqui nós temos um mapa, tá bom? Lembra do desafio da semana? Então, mas aquele desafio da semana é para vocês fazerem do território brasileiro, tá bom? Aqui é do continente africano, tá bom? Mas a gente não vai colocar aqui os países, né? Os nomes dos países. A gente vai colocar algumas culturas deles, né? Algumas coisas que tem lá, tá? Então, aqui. Preenchi o mapa da África com seus diversos elementos utilizando as imagens do quebra-cabeça da página 7 do Tony em Ação, tá? Então, a gente vai lá para o Tony em Ação. O Tony em Ação. Vai lá para a página 7, tá, pessoal? Para a página 7. Olha só. Aqui, ó. Para a página 7, tá bom? Então, aqui nós temos algumas coisas que tem lá na África, né? Aqui, eles andam muito de jipe, né? Para visitar, né? Tem alguns parques lá que tem os animais, né? Os leões, né? Que são bem perigosos. A zebra, macaco. Aqui, os povos africanos, né? Em suas diferentes cores, raças, né? Então, pessoal, ó. Aqui, as crianças estudando, né? Então, é bem lindo, ó. As árvores, a floresta. Então, vocês vão montar. Vocês vão montar. Lá no Tony em Ação, vocês vão montar esse mapinha aqui, tá bom? Vocês vão montar ele, vocês vão colar, tá? Vocês vão destacar daqui do Tony em Ação. Vocês vão destacar e vão colar aqui, tá bom? Façam essa atividade com bastante capricho. Pode pedir ajuda para a mamãe, tá bom? Para realizar essa atividade. Nós vamos trabalhar também amanhã sobre instrumentos. Outros tipos de instrumentos e sons, tá bom? E, pessoal, por hoje é só, tá? Essas duas atividades de hoje, tá? Quem ainda não fez a experiência do vulcão, aprofitei que vocês realizem essa atividade, porque é muito legal, tá? E lembrando do desafio da semana, tá? Do território brasileiro, das cinco regiões. Pode ser das cinco regiões, tá bom? Aquele mapinha que a Profi mostrou no vídeo anterior também. E por hoje é só, tá bom? Amanhã, nós vamos começar amanhã. E sexta-feira, nós vamos falar sobre o dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, tá bom? O dia que o Brasil se tornou independente, tá? Então, a gente vai fazer, realizar atividades amanhã, do dia 7 de setembro, que é na segunda-feira, que a Profi diz que nós não teremos aula, né? Vai ser feriado, né? De segunda-feira. Então, a Profi vai falar amanhã um pouquinho sobre isso, vai mostrar um videozinho, tá bom? Quinta e sexta a gente vai realizar algumas atividades e também mais uma atividade do Tone Itinerários, tá bom? Pessoal, um beijo, fiquem com Deus, se cuidem, realizem as atividades com bastante capricho, tá bom? E a gente se vê amanhã com mais atividades. Tchau!